E aí quebrada, muito boa tarde, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaborada Mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui, que também merece replay Porque é o seguinte, mano, a gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Um coração bom e que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar, ó, é pro Bruno Satisfação, meu mano, tamo junto aqui, ó, no swing do pagodão, tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui depois do Bruno, o salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho? Rima é a nossa fonte, nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucy Neide Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada, Satisfação Até a próxima é a nossa Nossa, cara, o bagulho é muito doido, na rima é concluente O Drega nasceu e o Médico Alotente novamente Eu tô feliz, quando você nasceu só vai falando o que que eu fiz E você tá ligado, que eu tô no sapatinho Gostei do meu vestido, deixa o que eu tô aqui vazio Eu sou verdadeiro, deixa que ele toca tozinho Cunheteira, cunheteira A mãe do Drega perdeu a vigiidade no meu varão Tá ligado? Eu sei que eu tô aqui Aí tem minha Harry Potter pra contar Se liga moleque que fica na sua Que eu fico na minha Ela falou, é expector, patromos Olha o tamanho dessa varia É porque se cê chegou aqui não é por engano O que cê demorou quatro, eu já conquistei um ano Ou pra você Tá hora vindo assim, se tá nos procedendo Falando o que eu fiz, eu falo do que eu faço Não esqueço do passado, mas garanto com meus traços Só que aí, o seu erro nessa presença Foi sua primeira rima, vim com indiferença Você fez mais sim, pode crer Em questão de proceder Quem fez mais corre que você Em questão de proceder A plateia inteira conseguiu entender Quem fez mais corre é aliado Eu não fiz três maiores corre, mas sei quem tá parado E você que tá tropeçando Que tá correndo tão pesado que sozinho se engasgando Mudei com a trilha Corro descalço, não uso minha sapatilha Ai, porque eu cumpro meu papel Eu corro com as minhas pernas Correr com a língua é fel E ainda morro engasgado Porque pra mim você é um comédia, um arrombado Correr com a língua sim, não sou arrogante Que na poesia eu vou fazer correr o máximo e bastante E não tem como na questão Não é questão de língua, sua garganta não é só munição Sua poesia vai viver o bastante Junto com seus troféus criando poeira na sua estante Você não sabe se é a potência do Brasil Mas, mano, você sabe como é Vou te bater com a sua carne e eu vou fazer fumaça E depois eu vou jogar pela chaminé Porque malandro é malandro e mané é mané Já dizia Bezerra da Silva O refe é aquele que sempre promete Mas nunca consegue cumprir as expectativas A arte dos cara é jogar na cara Fala isso no meio com as palavras Todo mundo esperava você no nacional O Big Mac procurou e dentro dele você não tava 3, 2, 1, e tá! Com o máximo respeito Nunca quis te desmerecer Afinal você chegou lá e até eu não cheguei Só que é isso eu tô falando e joga na cara pra você entender Você vai gozar com o pau dos outros, meu amigo Calma aí que eu posso te refutar Mas se você olhar o ranking da no passado O cara que nem é que São Paulo ficou em primeiro lugar Agora quer que cada flipada rodada bolada Moleque CN5 precisa levada Mas pra mim é uma piada Agora eu já vou no free Pra eu resolver minha língua no fonoaudiologista Pra resolver o seu caso só na UTI Agora não vai, não vai Então agora a minha ideia é bem mais louca Você falou da minha língua eu vou morrer no céu da bota Porque eu tenho a língua presa Mas eu tenho a mente solta É por isso que você toma um pote e manda ao litoral Você sai lesionado É por isso que você é sem graça Aldeia de volta a casa Só que aqui você não tá de volta pra praça Vai perder a final, vai de volta pra casa Homem-Aranha, só que você que foi o Sequela Não sou o Peter Parker, você que tem o Park Song E eu te falo que casa eu tô longe dela Por isso que hoje em dia eu tô olhando Na verdade pra mim você não passa de um grande cabaço Se fosse a minha aranha você não ganharia nem se na votação A que topos levantasse os oito braços pra você Você fala que você tá construindo a torre de Babel Só que não tem alicerce e tá na tomba Você fala que é o Stephen Curry acertando as cestas Por isso o irmão Você não tá olhando pro lado e enxergando o Jamoran Que é o prodígio dessa sua geração Como você fala da modalidade Você tá vendo que você não tem criatividade Você falou que eu tava na teia da mentira Não falou que eu tô do topo Não tenho o é oito braços de verdade Ela tem um dele sustenta a tua barra Por isso que eu te falo meu mano Que essa aqui eu vou ganhar Acelerando de amarra até na amarra Então vamos puxar para a sua Você não entendeu? Eu rimo com sentimento Você gosta tanto assim de futebol? Levantem a bandeirinha Porque o guri tá rima no afrente do seu tempo Levanta a bandeirinha Já que ele tá à frente do meu tempo Você toma um pau Porque você manda mal Você vai perder a final Porque tá em impedimento Tá ligado camarada? Não se lute Não era a parte negra do mar sem calor Porque a parte branca Marilhé cheirou e virou parte E pulou O bagulho é muito sério Johnny Mad e brasa Você queimou e sua voz cheirou A cinza da casa Aí você queimou e sua voz cheirou MC queimou e sua voz cheirou A parceira que você vai votar de ré Você sabe que aqui não é forte A blusa minha é bermuda de Doug E o tênis é de Oroche O McJ de novo drama Que pega a roupa emprestada Você sabe que você é um escuto Sabe que a marca da sua roupa é Dois outros Então meu nó Deixa eu te explicar Oroche fudeu a sua ex Depois que começou a namorar Eu vejo o que que faz Meu parceiro Eu jogo na dama freestyle pesado que aqui que é verdadeiro Sabe por que? Eu vou ser maromba E a sua ex que é mais jogada que pratinho de micro onda Você sabe que eu vou fazer um freestyle pesado que aqui que é verdadeiro Que quebrou o dente na maçã do amor E eu vou deixar o like MC que pra rimar ele faz careta Tem o dente pra frente igual a retroesclavadora Essa porra é o que? De tanto ser chupa pica preta? O bagulho é muito longo eu vou ter que respeitar Não, eu não vou respeitar E você tá ligado que da minha frente agora desapareça Mano vamos fingir que você é um jogo E tá faltando a parte do seu quebra-cabeça Vou rimar no tio essa que é a trajetória Aqui eu vou seguindo com o culão Bagulho que eu tenho pra te falar Que até teus dentes tá transando E você não E você meu mano que tá se achando Porque você chega no quarto e transa com a sua mão Eu vou rimar no mano Você sabe que eu vou encaixando no instrumental Você falou que é da Rocinha E o seu dente que levou um tiro de parafal O seu dente que levou um tiro de parafal Bagulho é muito doido ali, virou feguei Cheguei no quarto, transei com a minha mão Porque minha mãe é muito mais gostosa que tua ex Eu to passo hip hop pra criança Quem sabe eu expiro aí outro cabelinha E ae, você passa agora mano minha levada Já percebeu que agora com você eu não chamio Ele fala que eu tô mais do velho da Bahia Posso dançar as trevas se ganhando do giri E é o que? Não é de vacina Mas é o dado do que falta aí Quem faz a minha dança Se você é o Michael Jackson você não tem esperança Você é o Michael Jackson realmente Mas o vacina da patagem Porque você não bate de frente Como é que não bate de frente Que agora, mano, eu vou acabando com esse MC Já percebeu que ele não consegue Eu quis tomar do Jackson Mas esse MC que tá na bad Tô na bad, eu vou no beat Ela tá na bad, tu que tá na bad trip Eu faço minha rima, perde coração Eu sou um bad boy, ele é só boy Se é bad trip, mano, que é a luta Ele me traga skate, nem bad, nem bad trip Pois prima, sabe o que é isso? Cê pode vir com a porrada que eu resolvo na rima Tudo bem, mano, com maldade você é cegeno Imagina ele brigando E eu mordei minha canela Eu não vou morder sua canela Sabe por que eu sou mané? Te considero um verbo, inferno é abaixo do pé Aí você perdeu com seu papo que só caô Mano, sem maldade eu faço o mapa Pra você estiver embaixo do meu pé Eu nem preciso levantar Você é muito baixinho Vou te bater, não vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho, eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte, você vai aparecer no Datena Porque eu pisei em dois verbo, é o meu chinelo Aqui tá o Salvador e aqui tá a Rafa Eu vou te acertando, batendo no seu nariz Num pé tô eu e a Rafaena, você é um infeliz Da boca dele, um lado jeans, do outro lado tá o Pris Legal Só que seu Pris tá ali agora, é imoral Sabe por que, meu mano? Seu papo não é reféu Abra a boca Baptinha rola, do coel Ooooooool Boa, 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 Boa Boa, Boa, Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Parabéns aí O teu carroеровano, sinceramente eu não gostela Eu sei quem é pior Você ou Salvador, reclamando da panela Sinceramente, meu irmão é que é do meu donc Só me sentir o xe envelopupo pelo maçã Falou que eu sou hipócrita e sinto todo mundo, demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília e você aqui cuidando da minha vida Eu tô cuidando da vida dela, essa ideia foi de pivé Que não sou Zé Pobinho, quem dispõe pra internet? Essa é a diferença, tranquilão, mó satisfação Espancar um dos causam que é chorão Na internet, pode crer, mas a Jenny é minha fã e ela é a primeira vez Mas você não apoiar, você não sabe nem limar Sinceramente, você não tá aí, hoje eu me falecida E aí, sabe né mano, que eu falo que agora o governo Jesus É que eu sou tipo Jesus, é o meu casco, ele é a minha cruz Sabe né mano, ei, on, on, ei, 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 ei Ela falou que eu sou casco né mano, mas sabe que seu papo foi escroto Mentira, eu não sou casco, a ramena aqui quando batalha a mochila dos outros Você não é tipo Jesus não, eu rimo o excesso eu fiz Se tivesse morrido por uma multidão ingrata, não serei egoísta assim Então ficou na rua, você não é verdade monarista Você perde agora porque aqui eu sou protagonista O coração é nobre, que se tudo emocionaram, vamos tomar karatia Eu sou efêmero É o irmão gêmeo Mas o meu verso avança Não vamos tomar corote Vamos salvar as crianças O filho da pessoa Você é um milão Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão Quer salvar as crianças Cordinho otário Para de fazer rap e vai trampar no berçário E vira a baxineira Fala sua boca Sua gordinha rampeira Nada a ver se é o Fri Sair do berçário com cultura Michael Jackson cantando ABC Minha opinião não vale 1,99 Já sua opinião não vale 1,99 Eu uso droga e eu assumo Só que eu uso droga e eu pago meu consumo Minha opinião não vale 1,99 Esse é um bagulho que é muito bem legal Por isso que ele se envolve A minha não vale 1,99 Eu sou menos de 1,99 Eu sou menos de 1,99 Demorou eu sou inteligente Eu sou o hip hop E pode te chamar de 57 Aí ele já entra Essa é sua queda Você foi garancioso e eu aceitava moeda Você tá ligado? Vamos ser franco Desde quando o UFC 27 era branco Olha só Conseguindo agora Olha irmão Fazendo minha rima Já te canto na sessão Desde quando ele era branco A ideia já anda Olha a cara desse branco Fecha aí Ô rei de Wakanda Você deve tá brincando Sinceramente sabe que eu já vou te assassino Aê Você tá ligando mano Sei que a honra Calvador O carnaval já passou Ele não entendeu Meu amigo Você já pode tirar sua fantasia de bandido Demorou Eu mando viva na hora O carnaval já passou Você tá drogado até agora Que porra Pera aí Pera aí Eu não tenho vergonha Porque eu tive que trantar É Eu tenho HB20 Vim aqui dirigir na HB20 Espancar Sei que você não pode Eu sou carregado Eu sei que você fica aqui Estou improvisando Não adianta mano Que seu fly é meu quadro Por isso que agora Você vai se impacutar Pera aí Você veio pra espancar Demorou moleque Mas nem sabe Você se deu Você tá se garantindo Com o carrinho Que você caiu Seu papai Foi que te deu Tá bonito Cê vê que E agora moleque Você vê que eu vou fazendo Me fritar ali por aqui Eu não percutei Por eu também Não tenho pai Nem por isso Por aqui Eu fico expressando Todo o meu lamento Entendeu Mas você não vai ser pai Não Então me entende Vem Desculpa te Deixar triste Não dá pra você ser pai Se você não contra ninguém Tá ligado E olha só Não adianta que você Arrumeu é pior Se você tá mais pesado Nessa vida Tá ligado Toma você Seus parceiros Do efeito dominó Tá lá Tô com o moleque Você vê que eu vou representar E aqui eu represento os danos Tá se garantindo O que é o nome Só que você pega Milão Só de 13 anos E aí meu amigo Se você já tá perto aí Dos 60, 70 anos Já quer dar uma aposentada Então desce o like aqui Mas se você é um jovem ainda E tem muito pela frente Desce o like também Ajuda a gente aqui Na meta de um milhão Dá o like Compartilha esse vídeo Ajuda o apresentador Humilde rimador também Vai lá no canal Que tem vários links Aqui na descrição Pra você poder acompanhar Eu fico feliz demais De poder usar esse espaço aí Pra alcançar vocês E satisfação Tem música boa Tem react bom No canal do TH Então muito obrigado Satisfação total E a filosofia que fica Pra hoje É exatamente a seguinte O pessoal fica falando E é muito fácil falar dos outros Difícil ver E aí a gente sabe Que pimenta nos olhos dos outros É tamarindo Com gosto de limão E sabor de groselha Satisfação Tamo junto É nóis